Olá gente, eu estou aqui para o encontro da Confederação Nacional dos Municípios Importante esse processo, esse movimento municipalista Eu que nasci num movimento municipalista com o Montoro, com o Arescuercia Fui prefeito cinco vezes e passei pelo Congresso Nacional por duas vezes E desde o momento que eu passei as primeiras duas vezes Também me dediquei muito à causa municipalista Eu entendo que isso é importante É no território que mora, lá não tem na terra que mora o cidadão A federação é abstrata, o Estado e a União Então a gente precisa entender isso E a gente precisa fazer, tem algumas pautas que são importantes para a gente A primeira é a questão da renda, a gente teve um golpe constitucional tributário A partir da Constituição de 88, que fortaleceu os municípios Era uma Constituição cidadã, mas municipalista demais Ela distribuiu a carga tributária também e a receita tributária de forma equânime Mas nós fomos perdendo gradativamente Nós tínhamos aí uma participação de 22% Hoje chegamos a 16% com muita dificuldade A construção de contribuições que não entram na partilha E as emendas constitucionais foram colocando obrigações para os municípios Então a gente precisa levar com contrapartida também a receita disso aí Eu entendo que a gente tem que ter uma receita fiscal mínima Porque o cidadão cobra, cobra do prefeito de saúde, cobra educação, cobra habitação, cobra infraestrutura Aliás, de todos os serviços feitos a nível de Brasil para o cidadão A grande maioria é municipal Vou fazer uma pergunta aqui para o que você está nos vendo Pergunte, quem é que você lembra quando você quer resolver o problema de saúde? Você quer lembrar o prefeito? Da falta de escola, da pavimentação, da enchente, dos alagamentos, das calamidades públicas É ausência total do Estado Agora, lembra de algum serviço do governo federal na sua cidade? Zero quase Quer dizer, se não tiver uma polícia federal na cidade grande e do governo do Estado A polícia militar, aí um fórum, alguma coisa, mas é muito superficial Mas o município é responsável por tudo Então se a gente reverter isso, a cidadão vai parar de reclamar da falta de uma boa qualidade de serviço no país Aliás, 12 milhões de funcionários públicos, 6 milhões e meio são pagos pelos municípios Eles pagam o que podem e não o que poderiam pagar e deveriam pagar O funcionário federal é muito bem pago Os municípios pagam o que podem e o Estado fica na intermediária O agente de Reverse Quadro não muda o Brasil O que é que a gente vê 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 que a